Opa, beleza? Opa, bom! Beleza? O senhor que deixou um bilhete aqui pra mim na caixinha? Isso, isso, eu mesmo. Tava precisando falar com você. Beleza? Prazer, Mike, tudo certo? Prazer, meu nome é José, eu moro aqui do lado, sou seu vizinho. Sabe, meu vizinho? Sou, sou, sim. Pô, rapaz, quer tomar um refrigerante aqui, um café? Não, 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 não precisa, a nossa conversa não vai ser muito comprida. É? Na verdade, eu vim aqui, porque assim, deixa eu te explicar um negócio. Tem um recado pra me dar? É, te explicar um negócio. Você não faz muito tempo que você mora no bairro, mas se você prestar atenção, você vai ver que o bairro é um bairro sossegado, tranquilo, familiar. E aí, não combina muito com um bairro desse perfil, moto andando a mil por hora, menininha com a bundinha de fora, uma garupa, isso não é coisa do nosso bairro, não. Nosso bairro é outra coisa. O senhor é desse bairro aqui, né? É, por isso, até assim. O senhor cresceu aqui? Eu não, não cresci, eu já cheguei adulto aqui, mas assim, ó. Sabia que tava ali no Royal Golf, ele condomínio de luxo, ele tá vendendo umas casas ali também, né? Não, mas não tem dinheiro pra ir lá. É, só tem tempo, né? Deixa eu perguntar um negócio pra você. O que você faz? O que você trabalha? Eu faço uns vídeos pro YouTube. Ah, mas você faz aqui? Faça aqui, faça na rua, faça tudo que é lugar. Não, mas meu filho, não pode, meu filho. Você tá interferindo na vida das pessoas. De que forma? Vocês são as motos barulhentas. Aí me falaram aí, a minha mãe tava falando. Você fica às vezes aí... Que fica meio que ela fica louca. Mas te falaram ou você ouviu? O senhor tem que saber o que o senhor tá falando aqui. Eu trabalho, eu trabalho. Eu também trabalho. Você tá achando que tem algum vagabundo aqui? Mas você trabalha aqui, ó, por isso. É, sorte é minha, né? Então, esse negócio, porque assim, ó, aqui a gente entende que as pessoas têm que ter respeito pela vizinhança. Eu respeito o senhor, você respeita eu. Acho que em momento nenhum eu desrespeitei alguém que mora aqui, né? Eu sou super educado com todo mundo. Se de uma senhorinha ali precisou de ajuda, eu ajudei. Entendeu? Então, lá onde que tá a falta de respeito? Se o senhor não pegar e provar pra mim a falta de respeito, quem vai tá faltando com respeito aqui é o senhor. É a barulheira. Barulheira. Quando você fica acelerando as motos aí, parece que vai acabar o mundo. Meu, faz isso, ó, arruma um emprego que nem a gente, um emprego comum, picar cartão, trabalhar de manhã, de tarde. Você não vai ter problema nenhum. E o que que muda? Você não vai ter problema nenhum com a vizinhança. Por que? O senhor tá com inveja do meu trabalho? Não, não. Inveja não. Tá com invejinha, tá com recalque do meu trabalho? Meu trabalho não pode ser fazer vídeo pro YouTube, eu tenho que trabalhar igual o senhor. O senhor trabalha no quê? Eu não vim aqui pra discutir a minha vida. Tá, o senhor tá mandando eu arrumar emprego. Você vai arrumar emprego pra mim? Não, eu não sou empregado. Vai arrumar emprego pra mim? Eu sou empregado, menino. Então por que você tá mandando eu arrumar emprego? Eu sou empregado, menino. Você não tem nenhum emprego pra me arrumar? Não. Você tá de brincadeira também, né? Ó, é o seguinte, o senhor tá vendo que você tá perdendo o respeito. Perdendo o respeito ou nada? Você chega aqui e chama eu de vagabundo na porta da minha casa, você quer que eu fale o quê pra você? É, muita calma. É o seguinte, se continuar esse negócio das motos aqui na rua, se continuar a barulheira de aceleração de moto aqui, vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia. E o Batman você vai chamar também? Não, o Batman eu não sei se ele pode... Chama a Mulher Maravilha também, vai que ajuda, né? Mas eu vou, a polícia, a PM, eu tenho certeza que eles vêm aqui pra ver esse negócio, porque não pode. Então o senhor podia já fazer assim, o senhor vai lá pra sua casa, né? Dá a minha volta, sai daqui, né? Vai lá e liga pra polícia. Eu vou fazer isso mesmo. Então vai lá então, tem mais, hein? Eu vou fazer isso e vou fazer mais. Vai lá, liga lá, liga lá. Eu vou fazer mais. Liga lá. Se você é mal educado, eu vou fazer mais. Eu vou chamar a associação de moradores e nós vamos meter um processo em você. Já fez, chama o Thor também. Por perturbação da ordem pública. Chama o Homem de Ferro, a Marvel. Você vai ver o que é bom com a tosse, moleque. Você vai ver. Então falou. Se eu sou mal educado. Então falou. Vai, bate a cara na... Faz assim, ó. Você não tem pai não pra te educar, não? Volta aqui em casa, já que o senhor tiver um emprego pra mim então. Tá bom, mas ó... Eu falo. Até mais. Até mais, hein? Até mais. Até mais, até mais. Até mais, até mais. Ah, vai, vai te... Ah. Vai, seu moleque abusado. Seu moleque. Seu loque. Você vai ver o que vai acontecer com você. Tá pensando? Sabe o que é isso? Também agora. Pode tudo, não pode não. Vai vir a polícia. Vai ser processado. Olha lá. Ele tá vindo. Olhando pros lados. Como se nada tivesse acontecendo. Tá vindo. Vocês viram, né? O véio Barbudinho. É o véio Barbudinho. Olha lá. Com a sacola na mão, tá ligado? Vai entender o que esse cara quer. Mas enfim. Vai entender o que ele quer. Porque vocês vão ver o que ele quer. Olha lá. Tá olhando ele pro lado. Olhando pro outro. Tá averiguando, na verdade. Ele tá averiguando se não tem ninguém olhando. E ele fazer o que ele vai fazer. Ele tá conferindo. Deu uma sumida. Tá voltando aqui, ó. Voltando. Olhando mais um pouco pro lado. Lá. Tá todo cabreiro. É a cara de quem vai fazer alguma coisa errada, né? Foi pra um lado, foi pro outro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo uma tia lá de baixo. Que mora aí na rua aí também. Vamos ver se ele vai desbaratinar dela. Ó, a tia que tá vindo lá do outro lado da rua, até atravessou pro outro lado, pra não pegar e dar de cara com ele na calçada, né? Porque ele tá no meio da minha calçada ali, fazendo uma função meio estranha, tá ligado? Olha lá, ele esperou a tia passar do outro lado da rua mesmo. Esperou a tiazinha ir embora, tá ligado? Pra dar uma desbaratinada. Continua ali olhando. E fica vendo o que que esse véio vai fazer. O véio bêbado. Fica vendo o que que o véio bêbado vai fazer. Olha lá. Olha o que ele fez. Ele abaixou ali. Ele abriu uma sacola. Abriu uma sacola. Olha lá. Abriu uma sacola. Tá ali, ó. Ele guarda a sacola dentro da sacola. Você vai entender. O que que passa na cabeça do véio desse? Mas enfim, vamos lá. Sacola dentro da sacola. Vai vendo. Beleza. O que que ele fez? Tá acendendo uma vela. Ele tá acendendo uma vela ali na frente. Mano, ele fez macumba. Já pra adiantar pra vocês, né? Então, vocês vão vendo. Ali. Tá acendendo vela ali no portão. Vela. Vela. Mano. E não é nem uma vela boa, tá? Não é nem uma vela daquelas cheirosa, não. Aquelas velas mais vagabundas. Olha lá. E continua. Continua instalando a macumba dele ali no portão. Meu Deus do céu, mano. É cada uma. Olha lá. Ele arrumou o negócio. O que que ele ali é? É o frango já, né? É o frango que ele colocou no meio. Será? Ai, 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 mano. Ele ficou bravo mesmo. É o vizinho bêbado, tá ligado? Mano, ele deve ter ficado muito pistola porque eu dei uma zovada na cabeça dele. Sério. Ele deve ter ficado muito bravo. Muito bravo com isso. Olha lá. Ele tá acendendo as velas, ó. Colocou quatro velinhas em volta do frango. Quatro velas, certinho. Cinco velas. Tá olhando ali, ó. Tá vendo a movimentação lá pra baixo, na rua. Continua ali. Colocou um cigarrinho na boca. Olha lá. Acendeu o cigarrinho. O cara é fumante. Para com isso aí, rapaz. Você vai morrer. Você tá aí fumando aí. Vai mal pra saúde, ó. Lá aí puxando o cigarro, rapaz. Fazendo assim, ó. Assoprou a fumaça do cigarro no frango. Que velho esquisito, velho. Que velho esquisito. Acendeu mais vela. O que que ele tá fazendo ali, mano? Tá jogando pinga em volta do frango. Pinga. Tá jogando pinga nas velas e no frango, mano. Isso é coisa de macumbeiro, velho. Vai lá batendo palma. Ah, para, doido. Mano, pra quê? Vocês aí, ó. Que entendem disso. Tipo, que entendem disso. Me explica. Comenta aí abaixo. Porque cinco velas em volta de um frango, tá ligado? E pinga por cima. Porque eu não tenho... Ah, tá bebendo a pinga. E pode isso no mundo da macumba? Beber a pinga? Oxi. Tá bebendo, olha lá. Jogando fumaça pra fora. Fumaça ou pinga? O cara é um velho bêbado mesmo. Velho bêbado macumbeiro, né? Olha lá. Pegou o cigarrete do capiroto dele ali que ele tá fazendo a macumba e tá pitando. Para de fumar, velho. Você vai morrer, velho. Ô, velho. Passou um carro ali que ele nem viu, ó. Meu Deus do céu. Eu não acredito no negócio desse, velho. Olha isso. E ele tá ali, tá deixando ali tudo bonitinho ali do jeitinho dele, tá ligado? Mal carinho com o negócio. Tipo, nossa, ele ama a macumba ali. E que mais que ele tá fazendo aí? Tá guardando ali sacola, igual de sacola, né? Sacola e esse cara deve ter um armário na casa dele. Ele tá cantando. Tá batendo pau de novo pra pau pro frango. Saiu ali com o cigarrinho dele. E vazou. Eu tô meio estranho receber o senhor aqui na porta. Não, fica tranquilo. O que que tá pegando aí? Relaxa, relaxa. Eu não tô pra confusão hoje não, hein? Eu te falei aquele dia lá, fui atropelado e tal. Então eu tô tendo que ficar em casa esses dias. Cadê a muleta? Andei pensando. Não, já tá melhorando. Só isso aqui, velho. Melhorou? Tá melhor. Que bom aí, velho. Ó, eu andei pensando aí, refletindo. E achei que... Ó, vamos mudar essa história. Olha, vamos virar essa página. Que página? Pedir pra mulher, ó, faz um pão doce que eu vou levar lá pro Maicon. Falei pra ela. É Maicon meu nome. Então, já falei Maicon. É Maicon? E a minha mulher, ela é boa, hein? Ela é boa disso, ó. Eu tô... Fez aqui o pão doce pra você. Ah, pão doce. Pão doce. Quer ver? É bonito. O que que você colocou aí dentro aí? Não, só farinha, fermento, ovo, ó. Ó que coisa bonita. Acesou o negócio? Não, não, não. Que isso? Ah, para. Ó, leva a sério. Relaxa, relaxa. Que é aquilo que eu te falei, ó. Isso não é mais nenhuma parte daquela macumbinha que você fez, não, né? Não, esquece macumba. Eu não sou macumbeiro. Eu sou cristão que nem você. Isso aqui é assim, ó. É um... Vamos falar que é assim, ó. Sabe o que que é isso? É um ato de boa vontade em nome da boa vizinhança, da civilidade. A gente começou mal, né? Não é um problema e tal. Ixi, rapaz, o senhor, cada coisa... Então o senhor não vem aqui para reclamar, para fazer nada? Não, não, não. O senhor veio para me trazer um pão? Fazer um agrado. Um pão? Um pão. Um pão. Sabe que pão é uma coisa sagrada, né? Está lá na Bíblia. Deus manda pão. Pão é um alimento sagrado, então eu não ia brincar com um negócio desse. Você está fazendo coisa errada, pode falar. Não, 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 vizinho. Não. É o que eu estou te falando. Ó, eu não posso ficar muito tempo em pé que começa a doer aqui o negócio. É um pão doce que a minha mulher fez com muito carinho. E esse lençol aqui? Esse pano aqui? Ah, depois outra hora eu pego aí com você. Outra hora eu passo aí. Toda vez que você vem aqui em casa você não me encreia, meu. Não, dessa vez não. Dessa vez não. Dessa vez não, Michael. Então, Michael, eu estou te falando. Dessa vez é assim, ó. Tudo em nome da paz, de Deus, de Jesus, de Maomé, quem você quiser. Pão que a minha mulher fez com muito amor, com muito carinho. Esse aqui não está com uma cara legal, está com uma cara bonita. Parece que está gostoso. Mas vindo de você não dá para confiar. Quer dizer, eu estou falando assim que está porque eu conheço o pão que a minha mulher faz. Porque esse eu não experimentei. Não, ela fez para você, não era para mim. É, para mim isso aqui. É, eu falei para ela, mulher. Ninguém comeu desse aqui. Eu falei para ela assim, mulher, eu ando me desentendendo aí com o meu vizinho aí, o Michael. É. Você vai, faz um pão que eu vou levar lá para ele. Para demonstrar a minha boa vontade para a gente acabar com essas confusões. Entendi. Tá bom? Beleza então, vizinho. Então tá bom, Michael. Certeza que você não fez nada aqui, né? Não, fica na paz, Michael. Está tudo certo. Aqui, galera. Uma coisa muito estranha que eu se liguei nesse pão aqui. É um negócio que tem aqui do lado aqui. Tem tipo um buraco, sabe? Com um negócio verde ali dentro. Vou mostrar aqui para vocês. Com uma faquinha aqui que é melhor. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não sei se você está conseguindo ver. Está conseguindo ver? Tem um negócio aqui mó estranho. E, mano, eu não vou comer isso aqui, não. Eu não sei o que ele fez aqui, tá ligado? Vamos pegar esse pão aqui e vamos pegar e vamos sair daqui de casa. Que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com ele. Vamos lá. Esse presente que o vizinho me deu aqui, eu quero que vai para os céus, mano. Eu vou explodir com tudo, tá ligado? Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o pão? Acabou o pão. Não tem mais pão. Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E é nóis. E é nóis.